...e vocês, proteja, dê muita saúde pra todos e ilumine o caminho de vocês, tá bom? Que vocês merecem, viu gente? Família linda, parabéns pela família, que legal. Vamos lá, tô à disposição, tá tudo bem de saúde aí? Tomaram vacina? Tá bom, isso é mais... Isso é mais... Precisa, é mais importante. Saúde em primeiro lugar, o resto a gente corre atrás, né? Saúde e a palavrinha que eu gosto muito é paz. Acho que tudo que compromete a tua paz é muito caro, não vale a pena, né? Tá. Que legal, que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Amém. E entende, entende. Uma confirmação, né? E entende, entende. Tá. Então, é um terreno na área urbana e ele tem 125 metros quadrados. Então, esse móvel foi objeto de hipoteca, né? Foi objeto de hipoteca. E isso constou na matrícula, como gravame, não constou? Em 95. E uma pergunta que não quer calar, foi dada baixa nesse gravame ou continua lá? Sempre tentando criar atos protelatórios, segurando o processo de execução para não perder o imóvel, né? A de gado e a leilão, né? Tá. 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 Que legal. Já é bodas do quê? 20 anos é bodas do quê? Só para descontrair. É. Mas... Mas é bom você fazer isso, porque vai bater 20 e você já sabe a boda que é para vocês comemorarem, tá vendo? É, parabéns. 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 Mais 35 anos a Leitoco no comércio dele. Desculpa, desculpa perguntar, mas qual o comércio? Tá. Confecções de calçados. Tá. Então... Tá. Sorricão. Por favor. Não dá pra pra 불cł embedeir. Não dá pra mudar o porto, não dá pra mudar o porto. Olha lá... Pode ser. então o sogro ele tinha desde 87 a partir de um certo momento vocês decidiram comprar vocês já tinham a informação que tinha essas hipotecas na matrícula, mas até então pela confiança, pela amizade, por ser família vocês decidiram comprar e eu imagino que vocês devem ter feito um contrato de gaveta, não foi? olha lá ela acertei, em gaveta tá entendi vocês deixaram de dizer sua atividade econômica, viu que não estava compensando cada um já tem seu serviço e acabaram alugando como a posse era de vocês vocês decidiram alugar para ter uma renda mensal ah, vocês aumentaram a construção as benfeitorias, manutenções e aí e aí Ali no terreno Foi o objetivo Já comprou pensando nisso Tá Não recolheram Não recolheram Não recolhiram Amém. Vocês estão amarrados, né, vulneráveis, inseguros e amarrados, né, e amarrados, isso é ruim, é uma situação ruim, é uma situação que não dorme direito, né, vocês investiram muito nesse imóvel, vocês já estão morando nesse imóvel, já estão? Não. Entendi, entendi. Hoje lá, a situação real do imóvel, como que ele está, a parte está alugada ou não, como que está a situação real do imóvel? Tá. Então, a parte de baixo está alugada, comercial para o dentista, para os dentistas, consultório. 17. Tá. Que é o advogado, né? Que é o colega. Entendi, aí ficariam três salas comerciais embaixo, três no segundo andar, né, e em cima a residência de vocês, né, essa é a ideia, né? Entendi, vocês têm a famosa posse mista, essa é a posse que vocês têm. Para efeitos de uso campeão, gente, nós temos que ter uma dessas posses, ou as três, vocês têm quase as três, né? O que é a posse mista? Vocês alugam, mas ao mesmo tempo vocês vão morar futuramente. Então, vocês têm a moradia habitual, vai ter, e tem a posse indireta. Para uso campeão, eu tenho que ter a posse direta, ou indireta, que é o que vocês têm hoje, a posse indireta, e a posse alternada. O que é a posse alternada? Que é a posse do Supremo, uma novidade, eu até falo sobre essa posse no meu livro, depois eu indico para a doutora, viu? Para a doutora ler esse livro é bem legal, a doutora vai gostar bastante, é uma leitura bem gostosa, bem leve. A posse alternada é tomar conta, e vocês também têm essa posse, porque por mais que a posse hoje seja indireta, e vocês estão pensando em amanhã ter a posse direta, vocês tomam conta, vocês constroem, fazem benfeitoria, estão terminando os andares de cima, então posse é o que não falta. Eu diria que hoje vocês têm duas de três, e amanhã terá a terceira, né? Em relação a tempo, a gente está falando de 2017, que foi feito o negócio, não é isso? O negócio foi feito em 2015, não foi? 2014, tá, e tem um contrato, esse contrato, tem que encostar ele um pouquinho mais perto da tela, eu vou printar e vou imprimir na minha impressora, o sistema aqui é bom, eu consigo clarear a imagem, ótimo. Olha lá, contrato de compromisso e compra e venda, de bom. Ótimo. Pronto, eu já jogo no sistema aqui, esse sistema é... E aí tem gente, e aí tem gente. Registrou, em 2020. Assinou, mas foi registrar só em 2020. Deixa para depois, deixa para depois, é normal, né? Tem jeito. Nesse caso, gente, vocês têm que fazer os capiões sim. Vocês são batalhadores, né? Vocês investirem muito no imóvel, estão investindo cada vez mais. Vocês não podem ficar nessa situação, chamado situação vulnerável. Por que situação vulnerável? Porque essa matrícula está no nome do sogro. E essa matrícula tem gravames, tem hipoteca. Infelizmente, por erros registrais, erros de procedimento, não deram baixo nessa hipoteca. Amanhã, o banco ocorre uma fusão, ocorre uma compra e venda, uma mudança de gestão. Esse imóvel pode entrar numa linha de execução, pode entrar na asta pública, pode ser objeto de ação de arbitramento de aluguel, vocês podem serem forçados a pagar. Então, é uma situação disso. Claro que é. Banestado, Banestado. O Itaú que comprou, né? Comprou, o Itaú comprou. Sabe por que, gente? É banco, é um negócio, esses bancos Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, o sistema é gigantesco, né? Então, às vezes, o jurídico se atrapalha, a gestão se atrapalha, mas muda um gestor, tem uma auditoria, sai besteira. Acha que esse imóvel é dele, sai uma execução, sai uma asta pública. Gente, até provar que tomada e focinha de porco é diferente, acontece uma barbaridade. Vocês acabam tendo que sair daí por força policial. Já vi acontecer muita coisa errada. Eu orientaria vocês, com muito carinho, fazer os campeões sim. Vocês têm a posse, vamos contar a partir de 2014. 2014 são seis anos, mais dois são oito anos. Aí vocês vão falar assim, ah, professor, eu juro oito anos de posse, eu vou pensar no uso campeão constitucional, especial, de cinco anos. Não é a melhor opção. Não é a melhor opção porque nós temos 36 espécies de uso campeão. O uso campeão constitucional, ele é um uso campeão, ou especial, que é o mesmo, ele é cheio de requisitos perigosos. Se você fizer uma pesquisa, quando nós perdemos uma ação de uso campeão, normalmente é por causa da escolha, da escolha equivocada. E quando a gente perde a ação de uso campeão, a maioria das ações que são improcedentes é o constitucional, ou especial, urbana. Porque é um uso campeão cheio de detalhes. Você não pode ter outro imóvel no nome, nem fração ideal. Você não pode ter uma outra ação de uso campeão no nome. Tem limite de metragem de 250 metros quadrados. Aconteceu aqui num aluno meu da pós-graduação, ele falou, professor Júlio, eu perdi essa ação, eu fui ver a sentença para ajudar ele. Poxa, o perito constatou 0,5 a mais. Ele perdeu a ação, ele perdeu como advogado do cliente dele, porque o perito constatou 0,5 a mais do que 250 metros quadrados. Olha o risco, gente, olha o risco. Não vale a pena correr esse risco. Eu oriento vocês, gente, com oito anos de posse, ah, professor, vou esperar mais dois. Não, não é isso não, porque também é perigoso. Nós não podemos esquecer que o uso campeão, o uso campeão poderá ser usado como matéria de defesa. E na situação de vocês, hoje, o que vocês têm? Um contrato de gaveta e só. É muito pouco, é perigoso. Então, para sair dessa situação e ter mais tranquilidade, e vocês estão investindo pesado nesse imóvel já há anos, eu orientaria vocês fazendo o quê? Dentro das 36 espécies de uso campeão, eu pensaria a extraordinária, do 1238 do Código Civil. Eu escolheria essa. Aí você vai falar, mas professor Júlio, está faltando dois anos, professor Júlio. Mas, doutora Marília, olha que interessante. Está faltando dois anos, mas vocês compraram de quem? Vocês compraram do seu pai, o sogrão. Então, dá para fazer o quê? Dá para consertar esse contrato. Esse contrato eu não julgo, porque o direito tem muitas áreas, é um ramo cansativo. Se você não focar numa área só, se você não se tornar um especialista, a gente acaba se perdendo, né, gente? É normal, o médico é assim também, né? Quem faz tudo acaba não fazendo nada, porque é muita informação, a gente fica louco. Esse contrato, por mais que foi feito com boa vontade, o título está errado. Na época, gente, o contrato, o título, deveria ser o quê? Sessão de direitos possessórios e afins. Esse deveria ser o título. Quando eu levo o contrato para compra e venda, eu cometo um equívoco, porque, de regra, eu já estou gerando a unidade do contrato, unidade de pleno direito, porque eu estou entrando em confronto com o artigo 108 do Código Civil. O artigo 108 do Código Civil, ele esclarece o quê? Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública, recolhimento e TBI, escritura pública e o seu devido registro. Quando eu não sigo esse procedimento, o artigo 108, não vale nada. Então, o erro de título, quando o título não bate com o objeto, ele torna o contrato nulo. Esse contrato, eu não usaria... Olha como o contrato errado, o título errado, ele acaba nos prejudicando. Se o título estivesse correto, se fosse uma sessão de direitos possessórios, daria para a gente ter trabalhado com uma cláusula de soma de posse e daria para a gente usar o uso campeão ordinário. Ordinário. Que é o uso campeão de 10 anos. Esse uso campeão ordinário, ele exige o quê? Justo título. Também cabe a soma da posse e também cabe a posse complementar. Por que nós vamos ter que fugir do uso campeão ordinário? Porque o título está errado nesse contrato. O título tem um vício com o objeto. Se eu juntar esse contrato no uso campeão ordinário, a minha chance de perder a ação é muito grande. Porque o poder judiciário, através do juiz da juíza, pode e deve, provavelmente, declarar esse contrato nulo. Declarando esse contrato nulo, nós não vamos ter mais um justo título. E aí nós vamos perder um requisito e perder o uso campeão. Então, olha que interessante. Nós vamos ter que fugir do uso campeão especial, urbano. Vamos ter que fugir do uso campeão ordinário, porque o contrato está errado, foi mal feito, com todo respeito. Não está mal feito, mas está errado. E nós vamos ter que trabalhar com o que? Com o uso campeão extraordinário, para fugir desses riscos e também fugir do justo título que está equivocado. No uso campeão extraordinário, olha que interessante, não exige justo título. Então, a gente foge desse contrato. Dá até para juntar esse contrato, doutora Marília. Mas, quando eu junto esse contrato, eu não estou juntando ele como requisito. Eu estou juntando ele só para explicar como é que eu entrei no imóvel. É diferente. O juiz não vai implicar com o contrato, o juiz ou a juiz, ele não pode. Se ele entender que o contrato está errado, ele não pode fazer nada, porque esse uso campeão, essa espécie, essa modalidade, não exige justo título. Então, esse contrato é só para convencimento, para explicar como que vocês entraram no imóvel e o porquê. Então, o uso campeão que tem que ser escolhido por questão de segurança, para aumentar a chance de êxito de vocês, é o extraordinário, do artigo 1238. Vocês vão ter que trabalhar com a tese do enunciado 492, 492, da 5ª Jornal de Direito Civil. Vai ter que trabalhar com a tese também da soma da posse. Essa soma da posse pode ser cumulativa, como quem te vendeu é o teu pai. Você poderia trabalhar com a soma da posse originária. No Brasil, a soma da posse originária, em vida, ela tem discussão. Normalmente, a soma da posse originária após morte, não tem mais discussão, ela prevalece. Então, eu orientaria fugir da soma da posse originária e trabalhar com a soma da posse derivada, porque aí também a gente foge do risco do juiz ou a juiz entender que a gente não pode somar posse. O que é essa soma da posse originária? Nós teríamos que, no nosso processo de uso campeão, fazer prova do uso campeão do vendedor. Então, nós teríamos que juntar contas de consumo dele, uma declaração de vizinhos ou conhecidos. Ele teve a posse durante 15 anos, 10 anos, 5 anos, e eu tenho a ciência que ele transmitiu a posse para o Romulo e para a Marília. Então, eu vou fazer uma declaração, uma fone, uma lauda, uma pessoa de confiança, esclarecendo isso nessa declaração, com muita simplicidade, reconhecer firma. Seria uma forma da gente consertar e conseguir trazer à tona essa cláusula de soma de posse que não está prevista no contrato. A melhor opção, sem dúvida nenhuma, gente, seria assim, uso campeão extraordinária, extraordinária social, esse é o termo correto, então ficaria assim, ação declaratória de uso campeão judicial, extraordinária social. A tese que nós vamos usar é o 1.238 do parágrafo único, o enunciado 492, daqui da Jornal de Direito Civil, a soma da posse, e não esquecer também, doutora Marília, de trabalhar também com a posse complementar. A partir de 2018, nós tivemos uma decisão muito interessante do Supremo Tribunal de Justiça, através de um RESP, que é possível fazer uso campeão, contabilizando a posse do percurso do processo. Ou seja, o tempo que demora a ação, esse prazo da posse, esse lápis temporal que era perdido, hoje não é mais, ele é somado ao nosso uso campeão. Como vocês têm oito anos de posse, vai trabalhar com a tese de soma de posse, por segurança, e vai trabalhar com a tese da posse complementar, vocês estão resguardados. O juiz vai reconhecer as duas, o juiz ou a juiz aprovamente, mas vamos dizer que ele implique com uma ou com a outra. Vocês têm as duas para trabalhar. A chance de ganhar e dar tudo certo é muito grande. Essa ação, também é importante fazer uma planta nova, para juntar a certidão distribuidor cível, fotos, vocês devem ter, vocês são organizados, então foto das construções e etapas, contas de consumo, água, luz, e um detalhe importante, gente, esses os campeões vão fazer no nome de vocês, mas não podem esquecer de juntar também provas da posse dele, do sogro, do paizão. Por quê? Porque como vocês vão usar a soma da posse, vocês não podem fazer só prova de posse de vocês, tem que fazer a prova da posse dele também, entendeu? E aí 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 Hummm. 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 É... É... Vocês viram como tem muitas pegadinhas? Por isso eu falo, uso campeão não é uma ação que... Ah, eu atuo no previdenciário, eu vou fazer. Eu atuo no tributário, eu vou fazer. É uma ação muito técnica, né? Quando você fala, ah, eu aprendi na graduação, eu vou fazer, vai dar... É perigoso. Porque, olha só, nós temos 36 espécies hoje de uso campeão. Se você não aprofundar os estudos, na graduação você aprende sim. Esses cursos hoje em dia na internet, eles ensinam as mesmas 5, faz uma revisão. Tem pós que ensina 6, curso da OB 5, 6. Poxa, são detalhes importantes. Essas teses, soma de pós, pós complementar, uso campeão usado com matéria de defesa, para unificar o imóvel, para desmembrar o imóvel. E o caso de vocês, queira ou não queira, é um caso complexo, não é, doutora Marília? É um caso complexo, porque envolve o quê? Envolve direito de laje, direito de habitação, soma de posse, pós complementar. Ou seja, não é aquele uso campeão feijão com arroz, sabe? Eu uso campeão meio uma feijoada, né? É uma feijoada. Então, merece uma atenção especial. Eu oriento, ou estou à disposição, eu oriento, talvez, eu não sei quem vai ajudar vocês, mas se for o seu cunhado, o irmão da doutora Marília aqui, eu oriento, talvez, ter acesso ao meu livro, Direito Mundial de Azê. Esse livro tem modelos de peça, modelos, a estrutura, claro que não dá para fazer com modelo de peça, porque o caso vocês é específico, mas a estrutura ajuda, e tem muitas explicações aqui. E se precisar também, não sei, dessa doutora Marília monta a peça, ele assina, e marca uma mentoria comigo, eu corrijo a peça, faço algumas inclusões. Oi? Não, eu entro, eu sou advogado raiz, eu falo, né? Eu atuo no Brasil todo, eu tenho muitas ações do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. É. Entendi. Sabe, gente, quando eu falo assim, eu falo, poxa, o professor Júlio não quer pegar a ação, não é isso mesmo, viu? Eu amo muito o que eu faço, sou apaixonado, vocês ganharam um amigo, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer amizade, é que eu sou todo bem, eu procuro na minha vida ser tão transparente, que eu estou aqui para ajudar. Ah, eu não estou aqui para captar, para vender, não, eu estou aqui para ajudar. Então, se tem um jeito que vocês não vão gastar, eu dou assessoria, eu faço mentoria, eu dou um parecer por escrito, eu ajudo. Quer me contratar, é um prazer. Eu atuo no Brasil todo, né? É, santo de casa eu faço milagre. E, doutora Maria, é difícil, né? Advogar em causa própria, eu falo que é um sofrimento, é um transtorno. Porque é uma cobrança, é uma cobrança de todos, né? É uma cobrança pessoal e é mais segurança, porque é mais segurança porque você não faz uma peça técnica, você faz uma peça emocional. É onde você se perde, né? É onde você se perde. Faz um teste, faz um recurso de multa de trânsito, você mesmo que tomou a multa. Você fala o que não era para falar, você ofende quem não era para ofender. A gente é ser humano, né? A gente é ser humano, né? Se quiser fazer comigo é um prazer, eu ajudo. Como que funciona? No meu escritório, eu atuo no Brasil todo, eu tenho ações no Brasil todo. Eu dou aula pela FGV, pelo Atami, pelo Pro, pelo Ezo. Eu amo muito o que eu faço. Eu atuo no Brasil todo, vou fazer audiência, pego o avião, vou fazer. As audiências, muitas delas são online. No caso de vocês, nem audiência vai ter. O uso capião, a chance de ter audiência é baixíssima, não tem audiência com facilidade. Só quando alguém se habilita, contesta, não é o caso de vocês, porque quem vendeu é o pai. Ah, professor, tem gravame na matrícula, não dá para fazer. Dá para fazer. O uso capião é forma originária de adquirir propriedade. Então, por mais que a matrícula tenha várias tatuagens, gravames, é sem ônus. Isso fica para trás. O que interessa é dar ir para frente. Então, ganhando a ação dos capião, isso fica para trás. O correto é abrir uma matrícula nova. Tem cartório que é chato, conservador, mantém a mesma matrícula, registra a sentença e dá efeitos dar ir para frente. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho que isso confunde a cabeça do brasileiro. Mas tem cartório que faz, porque ele alega que quanto mais matrícula, fica pior, fica mais difícil de administrar. Coisas de Brasil, né, gente? Coisas de Brasil. O uso capião é caro? Não é. A doutora está se formando em direito, o irmão advogado. Caro é inventário. Inventário é caríssimo, né? Tributo, honorários. Caro é divórcio litigioso. Deus do céu, não tem fim o divórcio litigioso, né? É perícia para levantar o valor do bem. É o fogão que eu quero. É a geladeira, o cachorro é meu, né? Se o cachorro dá despesa, não. O cachorro é teu. É uma confusão, né? Você não consegue agradar ninguém. O uso capião não é caro, não é oneroso. Eu falo que é uma ação leve. Ah, professor Júlio, a ação dos capiões é demorada. Não é, não é. Mas me desculpar, quem fala isso não advoga na área. Nós temos ações que enroscam. Tomara que não seja a nossa. Mas, em regra, é rápida. Eu tenho decisão em cima da minha mesa aqui de um ano e meio. Porto Alegre, um ano e meio. Curitiba, dois anos. Eu tenho decisões no Fórum de Osasco, menos de um ano. Tenho decisões de dois anos em São Paulo, as várias especializadas. Então, são ações que hoje, atualmente, com o processo digital, duram em média um ano e meio a três anos. Tem casos específicos? Tem. Quando enrosca, porque o juiz saiu de férias, está afastado porque está doente, entrou substituto, houve uma troca dos juízes da juíza no cartório, o fórum está em greve. Então, pode acontecer. É Brasil, né? Enrosca, talvez, na citação. Pode enroscar porque alguém se habilitou, aparecer alguém falando que é dono. Então, acaba segurando, travando o processo. Mas o uso capião natural, quando não tem esses aborrecimentos, essas fatalidades, esses imprevistos, costuma ser rápido, sim. Quando eu falo de uso capião também, gente, ele tem várias funções, hein? Nós aprendemos na graduação que o uso capião é coisa de invasor. Quem fala isso também é outra bobagem. No meu livro eu explico. O uso capião nunca foi coisa de invasor. O uso capião, várias construtoras e incorporadoras que eu advogo, usam o uso capião para regularizar. Porque é mais em conta, mais rápido. Então, o uso capião, eu posso unificar uma área, eu posso separar uma área, eu posso usar ele como matéria de defesa, um guarda-chuva, escudo protetor, eu posso regularizar um imóvel. O uso capião hoje vocês gastam o quê? Taxa judiciária, 1% valor da ação, Estado de São Paulo. Outros estados, 2%, aí é 2%. Tem estado que é 4%, gente, 4%. Você pega o estado de Goiânia, né? Goiânia não, perdão, Goiás. Falo muito Goiânia porque eu ia muito para lá para dar aula na pós de direito imobiliário. O estado de Goiás é 4%. Tocantins também, 4%. Então, nós temos estados no Brasil que é um absurdo. As custas judiciais, na minha opinião, são onerosas demais. A maioria é 2%. Tem estado que é 1%. Qual que é o valor da causa do uso capião? O valor venal. O valor venal. Quando o valor venal não corresponde à realidade, ele é muito superior, a gente faz uma avaliação para diminuir esse valor. E aí nós vamos usar o valor de avaliação. Quando o valor é justo, o valor venal, nós vamos usar o valor venal como referência. Então, nós vamos recolher isso, taxa judiciária. Dá para pedir isso, é gratuita. No caso de vocês, eu acho que não é legal. Porque vocês têm profissão, né, gente? Então, vocês ganham mais que dois salários mínimos cada um. Eu acredito que a gente vai ter dor de cabeça. Se precisar de ser gratuita, não é dor de cabeça, mas vai tomar um não, né? Acaba amarrando. Eu acho que a justiça gratuita a gente pede quando a gente precisa mesmo, né? Quando não precisa, a gente aperta aqui, aperta ali, olha lá e paga. Por quê? O processo anda mais rápido. Outro detalhe. É só isso que vocês vão gastar. Taxa judiciária, citações, aí o estado, a citação, ela é por correio, não chega a R$14,00. Em regra, por correio. No último caso, se não achou, o confrontante, o vizinho, o confinante, é via edital. Caiu um pouquinho mais, mas em regra, já por correio, já supre. Último proprietário é o sogrão. Vamos juntar a carta de anuência dele. Facilita as coisas. Eu só peço para analisar por quê. Eu quero juntar essa carta se não gerar risco para ele. Porque se a gente junta essa carta e essa carta amanhã ou depois é uma prova da má-fé dele porque passou para vocês um imóvel bloqueado, né? Então a gente tem que analisar isso, só para não dar uma contradição. Mas tem tudo para dar certo. Ele vai ser citado, também não vai se manifestar. Então eu costumo dizer que é o uso campeão que tem tudo para dar certo. Vocês vão gastar de fato. Taxa judiciária, já sabe quanto, com base no valor venal. Citações, em média, são quatro. Vizinho, lá direito, lá de esquerda e fundo. Os vizinhos, confinantes e confrontantes. Se é pessoa jurídica, é o representante legal da empresa. Se é um condomínio, o síndico. Três citações, né? Três citações. Vai citar o último proprietário que consta na matrícula. É o sogro, é o pai. Não mais fácil. São quatro citações. O Estado, aí, tem alguns juízes que pedem a citação frontal, que é o vizinho da frente. Não é todo juiz que faz isso, mas tem juiz que faz. Ele entende que o vizinho da frente é o fofoqueiro. E desse ponto, eu acho que ele tem razão, né? Ele está de olho, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ah, tá, ele tem dois filhos. É, o casal tem dois filhos. Sabem tudo o que está acontecendo. O vizinho é terrível, né? Então, é... Ah, tá. Agora, o que vocês... É o sogro, beleza? Está mais fácil o caminho, hein, gente? Está bom o negócio, hein? Isso aí está parecendo jogo comprado, né? Aquele jogo que você já entrou sabendo que vai ganhar, né? Tem tudo para dar certo, né? É. Tudo certinho, né? Fatalidades, gente, acontece. Fatalidades acontecem. Mas é muito difícil, não vai acontecer com vocês. A gente tem que pensar positivo sempre. Tem tudo para ganhar muito fácil essa ação. Tem tudo para ganhar muito fácil. Tem os requisitos, tem as teses. E eu acredito que vocês tenham as provas também. Vocês são organizados. Quais são as provas que a gente precisa? Eu marquei aqui, 90... 2014. Vocês fizeram o negócio em 2014. Então, vocês têm que parar juntos. 2014. O que a gente tem de documento? Separa. O ideal é ter uns 10 documentos. De 5 a 10. Ah, essa água está no nosso nome. Essa luz está no nosso nome. Ah, tem esse recibo. Tem essa nota fiscal. Compramos um material no depósito de construção. Vai para 2015. Faz o mesmo exercício. 2016. 2017. As provas são contas de consumo, tributos, benefícios, correspondências, recibos, notas cais, comprovante de pagamento, contrato de prestação de serviço, fotos, imagens. Tudo isso é prova, gente. Tudo isso é prova, viu? Tudo isso é prova. Não tem. Não tem, não. É. Então. Está no nome dele, mas é vocês que pagam, não é isso? Então, dá para fazer isso. Está no nome do meu sogro, mas, pelo menos, eu consigo provar que eu pago com a minha conta. Então, isso é importante. Tem tudo para dar certo, hein? Tem tudo para dar certo, hein?